O vídeo que está viralizado nas redes sociais é da Stephanie cantando em uma nota muito alta A Esther não aguenta, mas a Stephanie aguenta, vamos conferir Não, Esther, essa nota aqui, ó Quando o sonho é... Essa nota Quando o sonho é de Deus... Não, não é Essa, essa sim, ó, Esther, eu aguento Quando o sonho é de Deus... Papai, não vai te parar Quando o sonho é de Deus... Quando o sonho é de Deus... O sonho vai te acertar Sonha, sonha, senta, não vai dançar, não vai dançar Quando eu sou were na... Eita, fé em Deus, certo, é isso, né? Ela canta muito, hein, gente? Glórias a Deus! Se inscreve no nosso canal, hein? Deixa o like!